Canal Chacara Justo, mais um vídeo chegando aqui pra você no canal. Você observando essas galinhas, olha só como estão bem saudáveis. São galinhas caipiras que a gente utiliza aqui para a produção de ovo orgânico. Um ovo aí mais saudável, né? A gente fornece o milho, a galinha fica solta, come bastante mato, bastante insetos e aquele ovo mais saudável da gema bem vermelhinha. Pessoal teve dúvida, perguntou aí como que faz pra galinha fazer xixi, porque muita gente aí tá começando a criação agora e fica na dúvida aí porque só encontra xixi, sendo que a galinha bebe água também. E me perguntaram aí como que faz aí. Então é o seguinte, tudo sai pela cloaca. As galinhas, elas não têm bexiga, né? Então, o que que acontece? Ao invés de sair a urina líquida, sai como se fosse um ácido úrico. É uma substância aí mais esbranquiçada que vai sair exatamente junto com as fezes da galinha. Então quando você observar as fezes da galinha e tiver aquela substância mais branca, isso aí é referente ao líquido que ela bebeu. A não ser que a galinha, em tempo de calor, beber muita água com excesso, aí sim vai sair aquelas fezes mais moles, referente aí ao grande volume de líquido. Mas geralmente sai dessa forma aí a substância mais esbranquiçada, coladinha nas fezes das galinhas, tá certo? Respondendo o pessoal então que me perguntou aí, por onde a galinha faz xixi, como que funciona aí. Espero que tenha ajudado então. Se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no nosso canal. E não se esqueça de ativar as notificações pra você ser avisado quando tiver novos vídeos. Compartilha o vídeo também nas redes sociais. Valeu e até o próximo!